WCM Pilares Técnicos Logística O objetivo da logística World Class é entregar a peça certa, na hora certa e na quantidade certa, o mais próximo possível do ponto de montagem e com o manuseio mínimo de materiais. Os 7 passos de implementação do pilar são Passo 0 – Atividades preliminares de preparação Passo 1 – Engenharia da linha para satisfazer os clientes Passo 2 – Reorganizar a logística interna Passo 3 – Reorganizar a logística externa Passo 4 – Nivelar a produção Passo 5 – Refinar a logística interna e externa Passo 6 – Sincronização entre vendas, produção e compras Passo 7 – Adotar uma sequência de programação prefixada com base no tempo Os passos 0, 1, 2 e 3 são reativos Os passos 4 e 5, preventivos E os passos 6 e 7, proativos As principais ferramentas do pilar são Aplicação do 5T Classificação dos materiais Kanban E VSM Escolha da área modelo A área modelo de logística é escolhida da mesma forma que a área modelo do pilar organização do posto de trabalho a partir da análise das perdas por NVAA, desbalanceamento e defeitos de qualidade devidos a erros humanos, feita por meio do cost deployment. A primeira perda neste exemplo é o NVAA, a segunda o desbalanceamento e a terceira defeitos de qualidade. Estratificando a perda de NVAA temos a primeira célula 8321, estratificando a perda de desbalanceamento temos a primeira célula 8330 e estratificando a perda de defeitos de qualidade temos a primeira célula 8330. Somando as perdas para cada célula e ordenando a soma do maior para o menor, é gerada a classificação das áreas. A área com a perda total maior é a área modelo. Neste exemplo, a área modelo é a célula chamada 8330. Os primeiros 3 passos. Passo 1. Reengenharia da linha para satisfazer o cliente. Classificação dos materiais. Aplicação dos 5S e 5T. Padronização das embalagens. Passo 2. Reorganizar a logística interna. Mapeamento do fluxo de valor, VSM. Aplicação do conceito de Kitting e Golden Zone. Implementação do Kanban. Eliminação do patrulhamento. E eliminação de empilhadeiras. Passo 3. Reorganizar a logística externa. Aplicação do Milkran. E otimização das embalagens. Passo 1. Reengenharia da linha para satisfazer o cliente. Classificação dos materiais. A classificação dos materiais WCM identifica três características que definem o componente do ponto de vista logístico. Custo, número de variações e dimensões. Cada part number pode ter uma ou mais dessas características. Neste exemplo, temos o tipo de componentes AA1, que são os componentes caros, volumosos e com elevado número de variações. O fluxo de abastecimento relacionado é o Justing Seconds. Para os componentes AA2, que são os componentes caros e volumosos, temos o fluxo de abastecimento relacionado, é o Justing Time. Para os componentes AC, que são os componentes com elevado número de variações, temos o fluxo de abastecimento relacionado, que é o Kitting. Para cada classe de componente, a classificação dos materiais WCM relaciona o tipo de fluxo de abastecimento mais apropriado. No passo 1, devemos identificar e compreender a necessidade do cliente, produção, para reduzir o estoque de peças acabada e o lead time, tempo de atravessamento. A organização do almoxerifado é uma condição básica para uma boa logística. Por este motivo, é recomendado começar com a aplicação do 5S no almoxerifado. Complementar a ferramenta do 5S com a ferramenta do 5T nos ajuda na definição dos princípios para uma logística eficiente. Durante a implementação do 5S, na fase de organização, SEITOM, que é o segundo S, se utiliza a ferramenta do 5T. A seguir, podemos ver alguns exemplos de aplicação da ferramenta do 5T. O primeiro T é a rota fixa, onde passar, definição dos fluxos de produtos, informações, aparelhagens e pessoas, criação de um percurso logístico com a finalidade de otimizar o abastecimento. Para o segundo T, temos o local fixo, que posição, definição das corretas locações para cada coisa de modo fácil, veloz e seguro. No terceiro T, temos mostruário padronizado, fácil de procurar, com a finalidade de gerir cada artigo velozmente e facilmente. Devemos definir um padrão para identificar qualquer coisa. No quarto T, temos quantidade fixa, com a finalidade de controlar a quantidade de cada componente. Definir dispositivos e embalagens que limitem e controle a quantidade de cada componente. No quinto T, temos cores padronizadas. Como as distinguem? Com a finalidade de prevenir erros, devem usar cores. Neste exemplo, a cor verde é dedicada às atividades logísticas e aos percursos a ela dedicados. A cor laranja é dedicada aos fluxos logísticos Kamban. A cor azul é dedicada aos fluxos logísticos Just-In-Time. A cor zebrada é utilizada para as áreas interditadas. Exemplos da aplicação da ferramenta do 5T no almoxerifado. Neste exemplo, antes, tínhamos falta de 5S, armazenamento inadequado, falta de fluxo, excesso de manuseio, problemas de qualidade e na aplicação do FIFO. Após as melhorias, os 5S e 5T foram implementados, com redução do espaço utilizado, implementação do FIFO, redução do manuseio e melhoria da qualidade. A padronização das embalagens busca otimizar a utilização do espaço e facilitar o manuseio das peças através da padronização das dimensões. Por isso, devemos criar novos padrões. Abaixo, podemos ver um exemplo da padronização das embalagens. Antes, as embalagens eram de papelão, sem padrão nas dimensões, problemas de qualidade, alto custo e dificuldade de manuseio. Depois, obtivemos a padronização das dimensões, facilidade no manuseio, embalagens retornáveis, redução dos custos e melhoria da qualidade. Passo 2. Reorganizar logística interna. O objetivo do passo 2 é reduzir a quantidade de material dentro do processo, melhorar o abastecimento e posto de trabalho, eliminar a movimentação por empilhadeiras. Uma das principais ferramentas utilizadas para este escopo é o VSM, Value Stream Map, ou mapeamento do fluxo de valor. Ao lado, podemos observar um exemplo de VSM. O VSM permite esclarecer o fluxo de informações, esclarecer o fluxo de materiais, visualizar rapidamente o estoque, identificar rapidamente os parâmetros de processo. o Caso 3. Reorganizar logístico interna. Algo 7. Reorganizar, logístico interna. O VSM. Obrigado.